Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição da Coluna do Fiore. Hoje, dia 29 de março de 2019. Muito boa tarde, Fiore. Boa tarde, Paulinho. Boa tarde a aqueles que nos prestigiam toda semana e, como sempre, o pedido semanal. Divulguem, difundem diante das vossas amizades, parceiros de trabalho, dos amigos da rua e vamos divulgar bastante, porque aqui é o seguinte. É preto no branco. Aqui é olho no olho. Aqui não tem, entendeu como é que é o negócio? Aqueles caminhos tortuosos para vir para a reta. Não, aqui não tem isso, não. Aqui não tem curva. Errando ou acertando a linha uma só. Até porque você está em grande fase, hein? Mais uma vez você acertou. As eleições do Safesp foram adiadas. A chapa que havia sido excluída entrou na justiça, conseguiu uma liminar. Parece que em maio, né? Parece que vai ser decidido o que vai ocorrer nas eleições. Vai ser em junho. Em junho, né? Bom, eu sei que vai... Na primeira, nos primeiros dez dias, né? De junho, mês seis, né? Isso, exatamente. Bom, nos primeiros dez dias do mês de junho está marcado, não sei qual deles, está marcada uma audiência onde se definirá o juiz, de acordo com as partes, os pedidos, como é que se diz, o embasamento da chapa que se socorreu do remédio jurídico para impedir as eleições, o acatado pelo juiz, o que ela vai se fundamentar e o contraditório da chapa 02. Exatamente. Bom, para quem não acompanha, quem assiste o programa já há algum tempo e quem lê a conta do Fiore já sabe. Quem está assistindo pela primeira vez, só para posicionar, o Fiore levantou que as duas chapas poderiam estar em situação irregular e realmente isso também entrou em pauta na justiça. O Fiore vai explicar melhor agora para a gente. É, o que aconteceu, como houve divergências, regulamento, o regimento 2003 e regimento 2004, aliás, 2004 não, 2003-2004, 2004, 2003, foi apresentado e aquecido por, foi apresentado pela comissão, né, que seria regulado o pleito eleitoral com o regimento 2003, ok? Ambas as chapas receberam lá os documentos, aquela coisa toda e aqueceram, quiseram, deram ciente de que estavam recebendo as documentações necessárias, que eu não sei quais são, e, a regulamentação, ou seja, o regido seria, ou seria o regimento eleitoral 2003. Muito bem. Passado alguns dias depois, houve a inscrição, nada de contestação nenhuma das chapas, houve mais duas ou três reuniões, nenhuma das chapas contestaram o regulamento 2003, quer dizer, principalmente no ato da inscrição, no ato da inscrição, no ato da inscrição, você já levou os documentos, já tomou conhecimento, já viu, já sabe, estudou, viu e aconteceu. Quando na inscrição, se houvesse, entendo eu que é assim, havendo alguma dúvida, ter-se ia que ter feito naquele instante, correto? Correto. Muito bem. Não fizeram e toca o barco. Posteriormente, houve duas reuniões, duas ou três reuniões e nada de contestação. Quando começou a surgir esse negócio do ano 2004, o regimento 2004 pela chapa 01, presidida pelo, do candidato Aurelio, né? Ora, meu Deus do céu, muito bem. Só que, dentro do que eu sei, ele ouça alguns dos componentes da chapa 02, se não todos, acredito que todos. foram e têm conhecimento, desde o, de meados para o fim do ano de 2018, deste regulamento 2004, já que foi no cartório, e foram no cartório e foram tiradas as devidas xerocas. Salvo o menor juízo, no cartório deva ter quem xerocou, porque no cartório eu acredito que tudo deva ser bem registradinho, não é isso? Isso. Acredito. Está certo que estamos no Brasil, mas não vai precisar, se não ficar lembrando a mim, mas eu tenho certeza quase que absoluta que é isso. Para não falar absoluta, que senão eu vou pensar que eu quero ser o dono da verdade. Sou nada, não sou nada. Eu não sou ninguém. Eu apenas analiso os fatos que têm o conhecimento. E vai no cartório e tomem conhecimento. É facinho ou não é facinho? Exatamente. Muito bem. E o que acontece? Aí houve a contestação. E eu fiz uma avaliação, 2003 e 2004. 2003, chapa do Aurélio, irregularidade. Dentro do que está instituído, se é constitucional ou não, não entra no mérito. Estou tendo o que está instituído ali. Aqui, o caneta de aluguel, boca de aluguel e teclado de aluguel e semelhantes. E semelhantes. Aqui é independente. Entendeu? Aqui é independente, boca de latrina. Então, o negócio é o seguinte. Se eu não entro no mérito da concessionalidade, eu entro no mérito que está inserido no regulamento de 2003, aceito por ambas as chapas. Incluso a chapa 01 do Aurélio. Tá combinado, né, cara? É. Então, se assinaram, acordaram. Se acordaram. Lá está escrito. Eu não me lembro muito bem, mas por aí. Eu tenho que morar na capital. Não pode morar fora da capital. Muito bem. E parece que é tesoureiro. E o presidente, né? E o tesoureiro e mais o presidente. Eu não me lembro bem. Não pode ser hábito militante. Muito bem. No 2004, apresentado por eles, publicamente, eu vi e li, eu não me lembro em qual letra, está inserido que não pode ser hábito militante ou exercer funções paralelas. Ora, hábito militante, o diretor tesoureiro o é. E está trabalhando constantemente, ok? Tanto na arbitragem ou assistente ou não, mas na arbitragem em si. Ou, vamos dizer assim, paralelo. Vamos dizer que hábito de vídeo seja paralelo. Ele foi escalado recentemente, a semana passada, não sei o quê, para ficar na cabine junto com um dos componentes da oposição, que é o Carlos Pianoschi. Carlos Pianoschi. Para trabalhar no árbitro de vídeo, sabe o melhor juiz, numa partida comandada pelo VAR, Thiago... Bom, o Thiago, um rapazinho aí que teve problema algum tempo passado com a senhora, a esposa dele, mas muito bem. Graças a Deus ele se recuperou psicologicamente. E o que acontece? Um da oposição e outro da situação. Carlos Pianoschi, da Chapa 2, que se tornou a situação, e o Fabrício de Moura, meu Deus... Bom, da Chapa 01, comandada pelo Aurélio. Então, culpe a nós que exerce atividade paralela. Como tenho certeza, 90% que o Arthur também exerce, como vedor de hábito, coisa parecida, mais ou menos assim. Olha, meu Deus do céu, então, no regime 2004, ambas as chapas estão irregulares, porque um componente representa a chapa, não é assim o barato. Claro. Se é assim o barato, no 2004, ambas as chapas estão irregulares. Só que, na minha interpretação e na minha avaliação, quem aceita um documento, quem aceita e concorda e escreve a chapa, ele se acorda de que será regido por aquele tal regimento, apresentado pela Comissão Eleitoral, no caso do Sapesp, que é o Regimento 2003. Ô, garoto de aluguel. Ô, você aí, toma um troco aqui, toma um troco lá. Seguinte aí, você entendeu o que eu quero dizer ou não? Entendeu? Se você entendeu, é isso aí, é o recadinho certo. Eu não vou falar seu nome, não, malandro. Isso aqui não é força, malandro. Isso aqui não é força, não, rapaz. Meu negócio é tete-a-tete, rapaz. Fique esperto. Fique esperto. Eu te respeitei, eu te respeitei isso. Mesmo com aquelas mancadas várias que você deu, como o principal, você sabe qual é. Até então, quando você abriu a asinha, eu te convidei e continuo te convidando. Tete-a-tete. Mas não é na porrada, não, malandro. É na moral. Saber quem fez, quem não fez. O que eu fiz sem levar vantagem. Fiz porque eu sempre fui ideológico, sempre fui defensor da verdade. Em todos os campos da atividade humana, seu lixo. Viu? Você é lixo. Ah, lixo não. O lixo merece respeito porque ele é reciclável. Parte dele é reciclável. Parte não também é melhor que você. E vamos que vamos, senhor Paulinho. Então, eu não sei se eu expliquei direitinho o fato da eleitoral. A justiça acatou. Evidentemente que quem assim solicitou e foi atendido terá que, eu não sou conhecedor jurídico, mas ele terá que embaçar aquele pedido, não é isso? Sim, vai ter que ter o contraditório, as duas partes vão... Ele vai embaçar e vai ter o que você terminou de dizer, o contraditório. Agora, eu espero que prevaleça a verdade. Claro. É como eu disse. O que me parece, viu, Fiore, o que me parece é que nas duas situações, uma chapa vai ter problema, que é a do Aurélio. Nas duas situações. Ah, sim. E na situação acordada entre as duas partes, o Arthur Alves acaba não tendo problema. Se for a 2003. Se for a 2004, os dois terão problema. É a minha visão. Não, é isso que eu estou dizendo. Então, o 2004, as duas. O 2003, que é isso que... A minha dúvida é por que, se tinha um conhecimento do regimento de 2004, o porquê não o apresentaram quando da retirada dos documentos, não é? E quando da inscrição... Não, eles aceitaram. E na inscrição, fizeram a inscrição no aceite do regimento 2003. Eu não sei se eu estou me fazendo claro. Sim, perfeito. Ou é incompetência, ou é esperteza demais, por algum motivo. É, por isso que eu interrogo. Aliás, eu estou no preâmbulo do meu comentário sobre as arbitragens, eu estou abordando exatamente isso. Por qual motivo? Ou quem lê qual, pode ser quais. Aí, ô... Ei! Você aí, entendeu o que eu quero dizer ou não? É, é. Não, eu sou analfabeto. Eu sei disso, sou analfabeto. Mas a gente tenta, né? Tutorial, vai embora. Agora, aqui tem moral. Aí, bora pra... Ó, rapaz, eu peço desculpa de bater no frio. É que eu não gosto de canalice. Você entendeu, Paulinho? Eu não gosto. Você sabe o que eu estou dizendo. Claro, claro. E a pessoa, se tiver o mínimo, o mínimo de bom senso, faça que nem esses bandidos. Se torna... É, mata, mas depois vai e corre numa... Numa desses bingos e pede perdão. Aí, fui absorvido por Deus. Mas tenha exame de autoconsciência. Bom, mas nunca teve. Vai que vai, bola pra frente. Vai, bola. É, exatamente. Fiori, o que você assistiu de jogo essa semana? Aliás, tem a estreia do VAR, né? Oi, desculpa. Pode parar, Paulinho. Então, tem... É bom pra comentar por conta do VAR, né? Tem a estreia do VAR. O que você achou do VAR nessas rodadas? O que eu achei do VAR? Eu achei do VAR... Olha, eu vou resumir. Eu vou resumir. Eu vou resumir numa coisa. Eu senti, e estou sentindo, que os hábitos são Arnaldo, César Coelho ou aquele tal de Sandro Meirarich, não é isso que comenta lá e que foi em três ou duas Copas do Mundo? E quantas que ele foi em três, né? Três, três Copas. Arnaldo que foi em duas. Isso. Vaselina! Todos eles estão deixando tudo, qualquer coisa é pro VAR, é pro VAR, é pro VAR. Agora, vamos dar um tempo, rapaz. Bate na caixa, suma, rapaz. A responsabilidade é bosta, rapaz. Quando a coisa é bem duvidosa, tudo bem, vamos pro VAR. Aliás, diga-se de passagem que é uma ferramenta ótima de apoio. Não é verdade, Paulo? Esse que é o problema. A impressão que dá é que em vez de estar sendo utilizado como apoio, o VAR está sendo utilizado como árbitro principal. Então, tá vendo? Tá vendo como é bom falar com quem? Pum, 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 bate, ele é boa. Isso que é bom jogar bilhar. Pum, pum, pum. Entendeu? Você já bate numa bola, já tá colocado na outra. É isso aí, malandro. É o jogo de bilhar. Você tem que ter visão. Olha, pipocas. Vocês, olha, estão vulgarizando o VAR. Aqui em São Paulo, no Rio, então, de acordo com a sua postagem que eu tenho visto, eu nem tenho comentado. É aberrante. É... Até o VAR tá carcando o erro, pra não fazer o que eu falo. Pois é, mas até o VAR tá carcando. Deu pra entender ou não deu pra entender? Sim, sim, sim. Então, meu filho, a coisa tá roça. A coisa tá roça. E vamos que vamos... Não sei, eu assisti, você deva ter assistido, 23, 23 no sábado, Novo Horizonte e Parmeira, um a um, assististe? Assisti um pedacinho. Um pedacinho. Os melhores momentos, né? Como? Os melhores momentos. A B Turivido foi o Thiago Duarte Peixoto. Sabe o melhor juiz? É neste jogo que eu disse que os outros... Dentro dos componentes, tinha um dois, um Pianoski da chapa 0-2 e o Fabrício Moura da chapa 0-1, né? Isso. Entendeu? Então, contradiz o que está inserido no regimento 2004. Salvo o melhor juiz. Bom, mas é isso aí. O que que acontece? Correram dois lances principais. O gol do Novo Horizonte foi antecedido de uma dúvida. Por quê? O rapaz que chutou a bola na defesa parcial do Praz, o Murilo. Quando a bola tocou no tórax dele, no peito dele, tórax é o raio que o parta. Aí ele abre a mão, o braço, estica o braço. Quer dizer, só o fato de esticar, já me dá a entender que ele quis levar a vantagem. Só que na câmara, na câmara, na câmara, transmitida pela federação, pelo vídeo, não caracteriza que ele tocou na bola. Ou que ele tenha levado a vantagem. Está entendendo como é que é o negócio? Entendi. Mas, em seguida, e eu fiquei na dúvida, se eu fiquei na dúvida, eu não posso entrar no mérito. No ato da... Da televisão. Da coisa, né? No ato da transmissão pelo canal... Lá, pela, 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 aqueles canais esportivos. Esporte TV. Ocorre que, em seguida, pediram que repassasse o lance. E que comentasse. Quem comentou foi aquele... O político. O tal do Sandro Meirariti. O Arnaldo César Coelho da nova geração, né? Aí ele foi claro, não sei se você ouviu, Paulinho, e viu. Foi mão e fim de papo. Você não ouviu isso? Eu soube que ele falou que foi mão. É, eu não soube. É, isso. É, um pouco. Aliás, diga-se de passagem, por aquele ângulo, sim. Demonstra, porque ele também não é adivinhado, ele está no estúdio. Demonstra que a bola... Pegou no braço. A bola foi no braço. E ele tirou a vantagem porque ele esticou o braço para isso. Entendeu como é o negócio? Ele levou o braço em direção à bola. Exatamente. Então, por esse ângulo, Sandro Meirariti está certo. E o lance foi regular. Só que apresentado pelo vídeo da Atleta, pelos ângulos do VAR, nenhum deles caracteriza este movimento. E como é que fica? É, realmente fica complicado. Quer dizer, a arbitragem tem que se orientar pelo que ela vê, não pelo que... É isso. É, aí o VAR agiu corretamente. Dentro das câmaras que eles tinham, eles não observaram, partindo desse princípio, não observaram a irregularidade. Ok? Sim. Não estou entrando nos elementos técnicos. Se falta uma câmara aqui e lá, eu estou dizendo o que eles tinham na mão, o que eles tinham em vista. Se é que não caiu nenhuma câmara, a gente não sabe como é que é. A administração do futebol é problema. É problemática. É, é problemática. Aí o que aconteceu? O Fernando Prez reclamou com o Klaus. Aí o Klaus ouviu. Ele ouviu à distância. Ele ouviu e acatou a opinião do porta-voz e o hábito de vídeo principal, o Thiago Duarte fechou, validando o lance e, consequente, o gol. Quer dizer, ele não foi até o aparelho de TV, não é obrigado a ir, mas eu estou dizendo o ponto um. No segundo lance, nesta mesma partida, houve uma penalidade máxima favorável ao novo orizantino, que eu entendi que não correu. Entendeu? Entendi. O Antônio Carlos, do Palmeiras, se encontrava bem próximo com o movimento normal na frente do oponente, na frente do oponente, eu acho que é no costado do oponente da Nelsinho. Neste momento, a bola, e a essa bateu, ela bateu no braço do... Eu não me lembro a posição correta, mas ela bateu no braço do Antônio Carlos, entendeu o que eu quero dizer ou não? Entendi. Ele está no movimento normal. e a bola bateu. Se bateu, não foi pênalti. É, porque não teve intenção, né? Não teve intenção de recomeçar falta. Exatamente. É diferente do anterior, porque o anterior, assim que a bola bateu no toro, ele já estricou o braço direito. Pode ver, rebeja o lance, eu desafio ao... Como é o nome dele aí? Ah, o Sandro Meralite, os Arnaldo da vida, a me dizer o contrário. Aham. Aí, se a bola bateu, não foi pênalti. No ato, e corretamente, o Rafael Claus não marcou a penalidade mágica. Que não ocorreram, que não ocorreu. Então, ele não marcou. E ele teve certeza dentro do campo, né? Como? Ele teve certeza dentro do campo, porque ele viu o movimento, né? Exatamente. E ele estava na frente. Estava na frente. Ele viu o movimento normal da mão do Antônio... O movimento corporal normal do Antônio Carlos. Foi no braço esquerdo, na mão esquerda, mas ele estava no movimento normal, nada exacerbado. Ele não deu, corretamente. Aí, o que aconteceu? Aí, segundos após, ele ouve o voar. Jogo paralisado. O que o Kroos fez? Ele caminhou até a TV e reviu o lance. Aí, reviu o lance e aquilo que o Leová era dado. Ele inverteu a coisa e deu o pênalti, quer dizer, apontou a marca da calma. Você entendeu? Ora, por que que lá em cima ele não foi e aqui embaixo ele foi? Não é obrigado a ir? É, realmente estranho. E ele, certamente, dentro do campo, deve ter tido muito mais convicção nesse lance do segundo do que no primeiro. Sim, esse foi mais claro, porque ele estava de frente, estava de testa, meu Deus do céu. O outro, vamos dizer assim, o outro, o corporal, o costado do Murilo, pode ter impedido dele ter visto com clareza a situação. Fiori, o árbitro de personalidade, digamos que ele tenha se decidido, sabe sei lá por que razão, ir lá na televisão nesse momento. O cara que tem personalidade, ele ia olhar o vídeo e falar assim, olha, continuo com a minha opinião. O vídeo só corroborou com o que eu vi. Mas eu acho, às vezes, que o cara fica com medinho de pegar e contrariar os outros que estão na sala, por algum motivo. Quer dizer, é uma coisa que não dá para entender, né? É falta de personalidade, né? É, aí o árbitro de campo não é obrigado a ir. Você viu na Copa do Mundo, teve um lance, parece que foi na Copa do Mundo, um ou dois hábitos que agiram desta forma, não sei se você se lembra. Sim, não foram e falaram, não, o lance eu vi e acabou. O lance é meu. Isso, é. Eu assumo. Agora, o Klaus não fez isso. Então, ele não foi no primeiro lance, só escutou. No segundo lance, ele escutou e foi até o aparelho de TV para rever o lance por duas, três vezes e modificou aquilo que ele tinha acertado. E ele tinha razão, né? Ele tinha razão, sim, ó. Então, quer dizer, sabe, isso me deixa meio duvidoso, meu Deus do céu. Quer dizer, jogou a responsabilidade em cima de quem? Do VAR. Ah, ora, meu Deus do céu. É a baba do quiabo. É muito fácil. É a baba do quiabo. É a baba do quiabo. Está tudo errado. Nesse ponto, um beijo, um abraço. Aí, aí eu faço a pergunta, esclareço alguma coisa, né? Depois, Santos 2, Red Bull 0. Você assistiu? Santos e Red Bull, assisti, sim. Então, árbitro de vídeo foi o Rodrigo Arisio Amaral. Ele foi solicitado pelo árbitro de vídeo. Ele tem ouviu o árbitro de vídeo, né? Sobre uma dúvida, numa marcação correta, correta, de impedimento sinalizado pelo assistente 2, Marco Antônio de Andrade Motta Jr. Quer dizer, ele ouviu e acatou o assistente. Era um lance normal. Não precisava de tudo isso. Mas é isso que eu digo. Por quê? Uma coisinha baba do quiabo. Fica ouvindo o VAR. Olha, moçada, vamos valorizar. A pule tem que ser valorizada. Vocês estão desvalorizando. Exatamente. Daqui a pouco, pega um cara... Hoje, pra pintar, do jeito que tá, pega um cara recém-saído da escola de árbitro, põe no jogo e, qualquer dúvida, ele liga pro VAR. Ah, quer dizer, pô, pera, pera, pera aí. Como profissional, como profissional, ele tem que se valorizar, porque ele é profissional técnico conhecedor das leis do jogo. Exatamente. Se ele sabe aplicá-las ou não, depende de quem o avalia. Se ele não sabe, tira ele fora do campo, porque eu conheci muitos e muitos capazes tecnicamente, aliás, conhecedores, né, teóricos, mas na hora do pega pra capar, meu irmão, pisava no tomate. Entendeu o que eu quero dizer ou não? Sim, sim. Então, tem que assumir. Tem que assumir. Domingo, 24 de 3, nosso time, um a um. Um a um. Hábito de vídeo, Luiz Flávio de Oliveira. Você pode ter assistido. Foi um jogo bonito, bem disputado. Um trabalho normal, nada de vá. Coincidentemente, esses dois times voltaram a jogar na quarta-feira. Mas, antes, teve o jogo anterior do Santos 0. Aliás, o Red Bull foi em Campinas 0. O jogo da volta, né? O Santos 0, que se chamava de jogo de volta, apitou o WhatsApp. É o WhatsApp. O vídeo, o hábito de vídeo, Rodrigo Guarizzo do Amaral. Ferreira do Amaral. Ele mesmo em cima do lance, em cima do lance, eu disse em cima do lance, eu não sei se assistiu o jogo. Eu vi só os melhores momentos. O Rodrigo, ele não marcou um pênalti claro em cima do moleque lá do Santos. É Rodrigo, né? Isso. Pênalti claro, não sei se você viu. Eu vi o lance, eu também achei que foi pênalti. Não, mas não é que você achou, e eu tenho certeza. Não sei se falou com ele ou não. Não tem que juntar todos eles e fechar essa banca. É complicado, complicado. Você entendeu o que eu disse ou não? É. Fecha e põe a banca, porque eu desafio a todos a rederem o lance e me provarem que aquilo não foi pênalti. Pô, meu Deus do céu, não pode. Vocês estão avacalhando o VAR. O próprio árbitro, ou os árbitros, não estão se fazendo respeitar, meu Deus do céu. Não é assim, não. Então, você imagina. Agora, você dá uma fugidinha, estica para as eleições e para o sindicato e vê se é uma categoria que merece, que se respeita e por aí vai. Estou errado eu na minha avaliação sobre as eleições ou sobre o comportamento da maioria quando quer dizer entidade? Não, tem razão total. Mas são os fatos que provam. Então, eu não sou o dono da verdade. São os fatos que provam. Boca de aluguel. Devagarzinho, nós chegamos juntos. E aí, eu fiz a advertência do Biandou politicamente, né? Mas veja, Frank. Então, na quarta-feira, tivemos o jogo de volta, né? Isso. Corinthians 1, eu vou dizer para você com toda a honestidade. Apitou o Luiz Flávio de Oliveira e o divido foi o Rodrigo Arísio Ferreira do Amaral. Eu acredito que você deva ter visto o jogo que eu vi ou eu não vi o jogo que você viu. Um jogo bem disputado. Corrido, bom. Isso. Não teve lances, aqueles lances violentos, escabrosos. O trabalho do Luiz Flávio de Oliveira foi normal. E ele apresentou três cartas. Dá um para o Corinthians e dois para a Ferroviária. Normal, quer dizer, é assim que se disputa uma partida de futebol. É porque a Ferroviária quis jogo, né? Não ficou só atrás, ela foi para cima. Foi interessante o jogo. Então, então. E facilitou. É assim que se joga. E o árbitro está lá para fazer a regra cumprir. Mas não para os caras ficarem enchendo o saco do ar. Sim, sim. Olha, não foi lá até... Assoprou a minha orelhinha, olha, encostou na minha canalinha. Oh, oh, oh. Para, rapaz. Isso enerva. Isso enche o saco. Então, o Luiz Flávio de Oliveira foi muito bem. E o árbitro de vídeo, o Rodrigo, o Guariz Amaral e a equipe que lá estavam... Não teve lá muito trabalho também, né? Não tiveram trabalho. E bola para frente que atrás vem gente. E foi isso que eu assisti. Agora vamos ver. No amanhã tem... É Palmeiras-Santos, né? Isso. São Palmeiras, é isso? Eu não sei quem vai jogar. Amanhã é Palmeiras e São Paulo, depois Corinthians e Santos. Ah, é Palmeiras e São Paulo. E depois, domingo, é Corinthians e Santos. E na semana é São Paulo e Palmeiras e Santos e Corinthians. E na segunda-feira, Corinthians e Santos, isso. Então, vamos aguardar para ver... Eu só espero. Como é que eles chamam? Quatro grandes. A grandeza se mostra no comportamento e no desempenho dos atletas. Exatamente. Eles acatam, conhecem as leis do jogo. Se não as conhecem, eles conhecem pelo menos aquilo que não pode ser feito. Que não o façam. Eles não o fazendo, não apurrinhando, jogando na bola, pela bola e para o gol, tenho certeza que o árbitro não vai influir em porra nenhuma. É, tem que ajudar. Tem que ajudar, né, Fiogo? O negócio de só culpar o árbitro tem que ajudar também a ter um comportamento digno dentro de campo, né? É, pô, agora só. Qualquer coisinha. Foi o árbitro. Ô, dá um tempo, rapaz. Vocês são 22. Ele é representante das leis. Quem tem que fazer, cumprir as leis são vocês. Ele faz com que ela seja respeitada e acatada, se vocês a transcriverem. É isso. E ponto. Exatamente. É a mesma coisa de você pegar o cara vai na frente de um juiz e o juiz num julgamento e o cara vai ficar enchendo o saco do juiz no meio do julgamento e não tem julgamento. Quer dizer, então não pode, né? Tem que ser por isso. Então eu acredito que está na hora. Os profissionais de futebol, os jogadores, eles ganham a parte, a mescla, né? Ganham horrores. Principalmente o desses quatro aí, né? É, principalmente o desses quatro. Esses quatro que é a mescla da mescla. Isso. Porra, meu Deus do céu. Porra, se preocupe em cumprir a vossa função. Jogar bola na bola e pela bola. Não se acovardem, né? Praticando agressões contra os oponentes. Porque isso não está inserido na lei do futebol. E o árbitro independente, independente, ele deve cumprir a lei. se fazer presente e puni-los. Se não o fizeram, ele estará conivente com a situação. E tanto quanto vocês devam ser punidos também. Me fiz entender ou não me fiz entender? Não, perfeito. Fiori, já está dando o nosso horário aqui. E eu queria que você se despedisse do seu público. Lembrando que vocês que estão assistindo aqui a coluna do Fiori, divulguem para os seus amigos. Porque é realmente um programa diferente, hein? Um programa que não fica alisando ninguém. Um programa que realmente trabalha em cima do que ocorre nos bastidores e também no futebol dentro de campo. Fiori, um grande abraço para você. Você se despede do seu público. Quem agradece sou eu. Lembrando que a gente não é dono da verdade. A gente avalia o fato como ele foi apresentado. No nosso ângulo de visão. Que? Não foge muito da realidade. Não foge muito da realidade. Que tenhamos uma noite de sexta-feira tranquila. Um fim de semana com um sábado bonito e belo. E o início de semana no domingo festivo. E que durante a semana este Brasil brasileiro no item político começa a caminhar. Porque agora aumentou. Era 12 milhão de desempregados. Agora, pelo que eu li há pouco, está 13 milhão e meio. Brasil. Acorda, Brasil. Um abraço. Abraço e tchau, tchau.